Kagura Bat parece finalmente estar crescendo dentro da Weekly Shonen Jump. Enquanto isso, nós temos a inauguração da Manga Plus Max, o serviço pago da própria Shueisha, onde você vai poder ler todos os capítulos por um preço bem acessível. Temos também várias novidades, como páginas coloridas para alguns mangás, e com toda certeza você vai querer sair daqui totalmente informado. Por isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Toque, galera, e bora para mais esse vídeo. E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um vídeo de Toque, dessa vez a Toque número 45. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like para todo mundo que está compartilhando, comentando e se inscrevendo. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para saber aqui a classificação da Toque, como que está o seu mangazito favorito. Será que Kagura Bate realmente bateu, ou será que foi um bait logo no começo do vídeo? Não sei. Você vai descobrir ao redor do vídeo, beleza? De toda forma, nunca se esqueça de ficar até o final. E vamos lá! Seguinte, pessoal, na nossa décima terceira posição, Cypher Academy. Tá me cheirando o cancelamento! De toda forma, nós temos uma novidade sobre Cypher Academy, que parece, 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 essa última colocação foi apenas um acaso, foi apenas um sinal do destino, mas que ele vai conseguir salvar. Porque na próxima semana ele vai receber página colorida, e o que nos indica que, olha só, tô te dando uma chance. Pelo menos é isso que a Jump tá falando pra esse mangá. Já sobre o décimo segundo colocado, Ice Red Kill, eu não posso dizer o mesmo. Porque ele está mal das pernas, não recebeu página colorida alguma, e provavelmente esse sim vai pra vala o quanto antes. Com 19 capítulos, assim como Temaco Cinema? Não sei. Mas pode ser que, bom, com uns 20, com uns 21, é por aí. Esse sim não parece ter mais salvação. Outro que parece não ter muita salvação, mas que ainda deve sobreviver durante um tempo, é o nosso décimo primeiro colocado, Ichinoseke no Taizai. Ele continua nas posições de baixo, e provavelmente não deve sobreviver por muito tempo. É triste, é triste, é triste, eu sei. Mas acontece, eu vou fazer o quê? De toda forma, na nossa décima posição nós tivemos Mission Yozakura Family. Aquele que não deve ser nomeado, porque sempre ganha páginas coloridas, embora suas posições da toque sejam tanto quanto decepcionantes, assim como a sua própria popularidade. De toda forma, ele ficou na zona de baixo, mas não se preocupem, porque ele continua muito estável dentro da Weekly Shonen Jump. E bom, na nossa nona colocação nós tivemos a Sumi Kakeru, que olha só, deu uma subida? Sobreviveu? Será? Não sei. Vamos esperar as próximas toques, mas de toda forma, ele e Cypher Academy receberão páginas coloridas na semana que vem. Parece que o Nakano, o chefe editorial ali da Jump, ele está tentando outras formas de fazer com que essas séries sobrevivam. E detalhe, são séries de autores, vamos dizer assim, renomados. Um fez renomar o Zumou, é o Kawada, ele é famoso. E nós temos ali o Nyo Nisin, que também escreve, ele escreve se eu não estou enganado. Cypher Academy, porque o desenhista é outra pessoa. Então, não sei se é pelo nome ou simplesmente porque a revista está tentando salvar eles. Porque um autor sem nome como o cara de Ice Red Gill não ganhou tanto destaque. Muito menos o autor de It No Se Que No Taizai, que não faz Battle Shonens. Pelo menos a sua obra Takopi não era um Battle Shonen. Bom, continuando aqui nossas posições da toque, na oitava posição nós tivemos no Exorcist, que continua no meio de tabela. E parece que ele nasceu para ficar nesse meio de tabela. Eu acho um tanto quanto injusto pela recepção que ele teve junto com o Kill Blue. Eu acredito que eles tiveram uma recepção, entre aspas, assim, parecida, né? Que o Blue um pouquinho a mais do que ele. Mas embora as vendas de Kill Blue no seu primeiro volume tenham sido boas, vamos colocar assim, para um primeiro volume, visto os últimos mangás publicados pela Jump, que foram tudo para vala, no Exorcist eu ainda a vejo como um potencial, sabe? Ele deveria pelo menos estar em umas posições um pouquinho mais acima, talvez na quinta, talvez às vezes na sexta, não sempre. Mas pelo menos no meio de tabela, ele continua muito bem e sobrevivendo normalmente. Na nossa sétima posição nós tivemos Undead Unluck, que vai estrear o anime agora em outubro, eu não lembro qual a data. De toda forma, se eu tiver tempo, eu vou assistir sim. Eu sei que fizeram um comentário, eu não respondi ainda os comentários porque eu estou sem tempo, mas eu vou responder, galera, eu vou responder. De toda forma, eu pretendo assistir sim, se der tempo. E por enquanto não está dando tempo, estou trabalhando bastante, então não dá. Mas estou bem curioso para ver esse anime, que provavelmente vai causar, e muito, no Twitter. Não que eu ligo para essas baboseiras, é porque eu adoro uma polêmica. Bom, de toda forma, na nossa sexta posição nós tivemos Elusive Samurai na meiuca. Isso mesmo, na meiuca ali da tabela, continua da mesma forma, muito bem obrigado e tudo, tudo bem estável e nada a se reclamar sobre ele. Ele merece as posições que ele tem. Bom, tivemos página colorida para Canibanache, mais uma, a segunda seguida, né? Nós tivemos uma na semana passada e tivemos uma nessa também. E tivemos também, na nossa quinta posição, Witch Watch, que chegou na marca de 2 milhões de cópias em circulação do seu mangá. Olha só que belezinha, que belezinha. Porque Blue Box, ele está em 2 milhões e 300 ou 2 milhões e 700, não me lembro agora exatamente. E Sakamoto Days tem 3 milhões e pouquinho, se eu não estou enganado. Ou seja, Witch Watch, será que está crescendo com o seu novo volume ou não? Acho que não, mas não importa, porque ele continua muito bem dentro da revista, embora suas vendas no último volume tenham abaixado um pouquinho. Bom, tivemos o não ranqueado Mamayuyu, que está abaixo de um certo mangá chamado Kagura Bate. Será que agora os japoneses foram encantados por Kagura Bate? Será que agora vai? Bom, calma aí que eu já falo sobre ele, tá bom? Porque o nosso quarto colocado foi Kill Blue. Kill Blue continua recebendo cada vez posições mais altas, sempre lá no topo. E eu diria para vocês que depois de Akanibanache, Blue Box e Sakamoto Days, é o novo sucesso da Jump. Até quando ele vai durar? Não sei. De toda forma, eu acredito que ele ainda é meio de tabela. É onde ele merece ficar no meu ponto de vista. Abaixo de Witch Watch e abaixo também de Elusive Samurai. Mas como ele é um mangá promissor, a revista está colocando ele um pouquinho mais acima. E realmente, eles precisam de novos mangás e esse é um novo mangá que está sendo muito promissor. Então, vale a pena. De toda forma, nós temos aí o não ranqueado Kagura Bate, que ficou acima ali de Kill Blue. E pela segunda vez, se eu não estou enganado, apenas a segunda vez, ele ultrapassou Mamayuyu. Embora ele não seja ranqueado ainda, mas foi colocado em uma posição mais acima. E Mamayuyu ainda ganha vantagem. Quem sabe ele não ultrapasse mais vezes. Principalmente porque o pessoal lá da Jump, com a Manga Plus, está vendo o sucesso de Kagura Bate no exterior. E vendo vários números, números e números, eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ainda mais com o Manga Plus Max, que eles vão lançar e eu vou explicar para vocês. E por que eu digo isso? Porque talvez, dessa vez, não apenas mangás dentro da Weekly Shonen Jump, tenham valor apenas para os japoneses, mas sim pelo mundo afora. Nós temos sim essa possibilidade agora, ainda mais quando eles vão fazer uma cobrança ali para esse Manga Plus Max. Se isso começar a dar mais dinheiro para eles, e tendo visualização de pessoas que pagam, você pode ter certeza que Kagura Bate vai ganhar um boost. Foguetinho vai lá em cima. Então isso me parece bem animador. Bom, vamos continuar aqui nossa classificação, porque o terceiro colocado foi Saka Mutudez, mas que, bom, o terceiro colocado, gente, continua muito bem, assim como todos os modinhas, está muito bem, está estabilizado na revista e pá pá pá, só falta realmente um anime. Infelizmente, não tem muito o que falar sobre Sakamoto. Pelo menos não no momento. E bom, o não ranqueado Choon On Ice foi colocado acima ali de Sakamoto e acima de Kagura Bate, isso pode nos dar a entender que Choon On Ice está melhor? Não, é porque ele foi o mais recente a estrear. Por isso que ele foi colocado mais acima. E ele parece ter tido uma boa recepção. O pessoal gostou, é um mangá simpático, é um mangá gostosinho de ler para o pessoal. E embora eu tenha odiado e achado um pó, algumas pessoas gostaram. E o que importa no final são os japoneses gostarem, não é mesmo? E bom, continuando aqui, nós tivemos Blue Box com a sua página colorida. E detalhe, por que ele está próximo de Choon On Ice ali? Porque os leitores de Blue Box podem ler Choon On Ice e gostar, por se tratar de um romance, esporte e tudo e pá pá pá. Então, é uma estratégia da revista. Um leitor acaba pegando o outro. Eles estão tentando puxar os leitores de Blue Box para Choon On Ice. E na segunda posição, nós tivemos Jujutsu Kaisen, que deveria ser a primeira, mas Minroboko roubou a sua primeira posição. Jujutsu continua muito bem. Não à toa, duas vezes seguidas na primeira colocação. E só perdeu a colocação mesmo, porque foi uma estratégia da revista, para que as pessoas leiam os outros mangás que vêm depois dele ou que estão antes dele. O hype de Jujutsu lá no Japão está enorme, ultrapassando até mesmo One Piece, pessoal. Está um absurdo. E bom, Minroboko não tem muito o que falar. Minroboko é aquela coisa, né? Comédia e tal. Na semana passada estava uma bosta, hoje está na primeira posição. Loucura, 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 loucura. Bom, a capa da revista foi de One Piece. Dispensa comentários como sempre, faz muito sucesso, bomba sempre. E não tem muito o que falar sobre ele, né? E bom, na semana que vem, a capa vai ser de My Hero Academia, enquanto teremos página colorida para a Cypher Academy e também a Sumi Kakeru. Olha só que belezinha, né? E bom, gente, agora vamos para as nossas novidades sobre a Manga Plus Max, que eu quero falar aqui para vocês. E os valores foram confirmados e são aqueles da semana passada que eu tinha mencionado para vocês. Isso mesmo. 1,99 dólares para a versão estandarte, enquanto nós teremos o plano deluxe, que custa 4,99. Então, colocando tudo em reais, o valor vai ficar em 25 reais o plano deluxe e na faixa de 10 reais o plano estandarte. Qual a diferença dos dois? Bom, o plano deluxe, como ele já próprio diz, ele vai trazer tudo. Então, você vai poder ler o acervo inteiro ali da Weekly Shonen Jump que eles colocarem na Manga Plus da Shueisha. São praticamente 15 mil capítulos, 15 mil mangás, não sei, um bagulho assim. É muita, mas muita coisa. Você vai poder ler a hora que quiser, todos os capítulos que quiser, mas vão estar, provavelmente, a maioria em inglês. Então, só para quem fala realmente em inglês, vai servir. E alguns poucos vão estar em português. mas, sem mais pessoas aderirem, provavelmente, eles vão colocar mais obras em português para as pessoas pagarem. A Manga Plus vai continuar funcionando da mesma forma. Ele vai te dar o acesso aos primeiros capítulos, normalmente os primeiros três e os três últimos. Então, a gente vai continuar lendo nossos capítulos de boa, de graça e tudo mais. Só que, se a gente quiser ler a obra inteira, a gente vai precisar assinar ou esse deluxe ou, então, o estandarte. O estandarte, qual a diferença dele para o deluxe? O deluxe, você tem acesso a tudo. O estandarte, apenas as obras correntes, as obras que estão sendo publicadas atualmente. Por exemplo, One Piece, Oshinoko, Jujutsu Kaisen, Mahira Academia. Agora, por exemplo, Naruto, que já está finalizado. Não Boruto, Naruto. Naruto, você precisaria pagar ali a versão deluxe para poder ler o próprio Naruto ou, então, alguns outros one-shots. Obras completas, você só vai poder ler depois de um período de tempo. Então, você vai poder ler as obras completas, mas só depois de um período de tempo ali que passar e tudo mais. Então, você não vai poder ler todas assim, mas é um grande avanço, assim. Tipo, só 10 contos para você ter acesso a praticamente tudo que está saindo ali seria uma beleza. E isso pode fazer com que Kagura Bate, Ice Red Gill, sei lá, outras obras aí que não são famosas hoje no Japão, elas comecem a ser famosas no exterior e eles vejam valor nisso. Então, vamos falar assim que Kagura Bate ou, então, que o Blue Witch Watch é um mangá aí que você gosta, mas que não é tão hypado. No Japão, começa a cair nas posições da Toki. Talvez ele possa até nem ser cancelado e ser migrado para a Jump Plus e aí você pode ter acesso a tudo isso. Tendo acesso a tudo isso, ele migra de revista e não é encerrado abruptamente. Acho que seria uma bela de uma estratégia da Jump, mas isso é apenas um achismo meu, uma possibilidade. Ainda tudo que está no Japão continua valendo e muito. Bom, gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês vão assinar sim ou não. Eu acho que eu vou assinar. Eu vou esperar um tempinho para ver se realmente vai valer a pena, se a tradução vai estar tudo ok, pá. E se tiver mais coisas em português, ai gente, eu vou me sentir muito tentado, porque tem muito mangá legal lá, tipo, muita coisa da Jump Plus, muita coisa que não tem traduzido aqui por nenhuma scan e pelo menos para quem sabe ler inglês, dá para ler ali um mangazinho e se divertir, não é? Bom, de toda forma, o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo e eu te aguardo lá, beleza? Estou indo nessa, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí